A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor A ilha inteira sabe que eu sou teu cantador Jumalo, a saudade me obrigou A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor A ilha inteira sabe que eu sou teu cantador Fui embora e voltei, pois me arrependi Só me sinto feliz, quando estou junto a ti Voltei pra teu povão, pra comandar teu batalhão A verdadeira brinda de São João Jumalo, a saudade me obrigou A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor A ilha inteira sabe que eu sou teu cantador Jumalo, a saudade me obrigou A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor A ilha inteira sabe que eu sou teu cantador Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor A volta pros teus braços, com teu cheiro de flor Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor A ilha inteira sabe que eu sou teu cantador Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor Vem embora dos teus braços, com teu cheiro de flor A verdadeira prenda de santuão 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 Música Música